Bom dia meus amigos, estou aqui com o meu secretário Landinho Moraes, né Landinho? O que é que nós vamos fazer hoje? Bora dar o remédio de verme e para os galos também. As galinhas, né? Vamos começar pelos pintinhos, né? Esse aqui é o remédio de verme, né? Líquido oral, esse é oral, vou dar no bico, entendeu? Vou dar uma medida de meio ml para cada um, entendeu? Para ver como é que fica. Está pronto aí, pastor Batata? Estou pronta! Não vai derrubar aí o celular não, viu camarada? Então vamos começar, né? Então... Olha aí pessoal, vou dar meio ml para cada um. Uma dosagem boa, vai fazer um bom efeito. Olha aí, olha. Meio ml, está vendo? Porque essa sininha é meio, um e meio, dois, dá meio. Não tem olhinho, né pai? É. Aqui, olha. Está com o papinho seco, rapaz. Tem comida ali e tudo, mas esses bichos são uma onda. É, só fez isso na boca. É, aí. Meio ml. Aí eu boto um pouquinho d'água. Pronto. Esse daqui, já dei meu ml para ele. O papinho seco, tem telinha, olha. Bota comida, bota vermicina. Tem jeito, tem que dar remédio mesmo. Essa lapadinha aqui vai mudar muito. Então papai, solta ele ali. Solta ele ali, naquele cantinho. Bora pegar o outro. Devagarzinho o Landinho vai pegando um em outro. Solta ele aí. Vamos lá. Pegue outro. Enquanto o Landinho vai. Enquanto o Landinho vai, entendeu? Aí vai ficando bacana. Aí. Mas mesmo é pescar a água. Hein? Viu aqui, papai. Esse aqui, mesma coisa. Nem parece teu, tá? Aham, tá. Não dá comida, dá tudo, mas o bicho... Pronto. Aí. Pode ir lá, no chão. Vamos lá, só pelo ali. E traga a outra. E devagarzinho nós vamos chegando lá. Já foram dois. Né? Uma dosazinha boa. Que ele faz que ele sai. Ah, esse daqui eu tinha dado outro dia. É o único que tá mais expresso. Entendeu? É bichinho danado. Vamos lá. Tem que dar. Tem que dar o remédio. Aí solta, porque... Aí eu quero a pena. Ah, vou dar a vitamina. Vou dar a vitamina. Vou dar a vitamina. Vou dar a bebicina. Vou dar a bebicina. Vou dar o que você quer. Mas não vai resolver. O problema é verme. Se tiver um problema na sua criação... Papai, acorda. Se tiver um problema na sua criação aí... Dos pintinhos de demargo, devagar, papai... Aproveite e dê remédio de verme. Porque não é gogo. Não é coriza. Não é nada. É verme. Entendeu? Não é pra ninguém. Eu aqui já vou fazendo isso. Aí, ó. Olha a bombinha. É. A rolinha. Aí, ó. Tá vendo? Devagarzinho, sempre. O cara vai ajeitando um, ajeitando o outro. O verme é bom demais. Eu dei remédio e vem pro bode. O bode tá ali todo o parado dela. Tá todo bravo. Não, tá todo parado. Olha a ui dele, ó. Tem vez do mundo, eu esqueci. É, vai, papai. Ainda bem que eu tenho dois secretários hoje, né? Porque tem dia só que o sacanadinho. Entendeu? Hoje o secretário é o Pastor Batata. Esse aqui tá mais esperto. Aqui é um bolinho. Aí, ó. Vai ficar melhor ainda. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, não vai derrubar. Aí. 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 Aí, né? Vai ser um bodão. Aqui é um bodinho. Um bodinho aqui, ó. Peraí? Pega o outro pra ir lá. Olha lá. Tem sempre um menorzinho, um maiorzinho. E toma remédio verme. Toma remédio verme. Entendeu? Aí, ó. Tá esperto. Entendeu? E os outros também vão ficar esperto. Ó, os outros tá lá dentro da minha vez. Segura aqui, papai. Vou dar... Pegar aqui. É assim, pessoal. Tem que você... Dá o remédio verme. Sabe o que remédio verme é isso aqui? Aqui é o albedazol. Albedazol. Oral. Eu fui comprar o hipercol. E não tinha hipercol oral. Aí tinha esse daí. Eu disse, pô, vou levar. O albedazol é muito bom. Aí comprei esse daí. E logo, logo eu vou ter que voltar onde eu comprei esse aí. Pra comprar mais. Não pode faltar. Remédio verme. Não pode faltar. Não é, Londinho? É. Pra matar os vermes, pro bicho ficar bonito. É. Né? Ele não faz fazer pros gajados. Eu faço coelhos. É, pro coelho. É. Pro cavalo. Todo bicho ser vivo tem que dar remédio verme. Entendeu? E aqui pronto. Esses pequenininhos eu tô dando meio ml. Agora pra aquele galo ali eu dei um ml. Um ml. Então, a medida. Meio ml pros franguinhos, pros pintinhos. Entendeu? Tem gente que diz assim. Aqui tá dizendo assim. Que é. É. A cada cem quilos, cinco ml. A cada dez quilos, meio ml. Não. A cada dez quilos, meio ml. Mas os frangos, galinha, é diferente. Eles tem uns vermes mais resistentes. Porque ainda é uma lapada segura. Entendeu? Mas eu ainda vou comprar aquele tal do Hipercol. Que eu fui comprar, mas não tinha. Tinha muito grande, né? De um livro. Mas eu vou comprar depois. Vou comprar. Vou de bicicleta é longe, mas eu vou comprar. Pra deixar aí. Porque é o seguinte. Remédio verme. Você tem que dar até duas vezes por mês. E outra. Não tem tempo. Ah, daqui a três meses dá. E a conversa. É verme que só, que não acaba nunca. Não, pai? Olha que franguinha linda aí, ó. Olha aí. É útil. Olha aí. E o de cima. E o de cima. Vamos lá, pai. Peguei. Traga. Depois eu vou pegar um caderno. Viu, Batata? Vou anotar. Viu, Pastor Batata? Viu? Vou pegar um caderno pra anotar. Não, acho que nem precisa. Mas a gente já sabe qual foi, né? Já sabe qual foi que tomou. Que deu, né? Olha que franguinha linda aí. Espera aí, viu? Calma. Olha aí. Boa. Pronto. Deixa ele aí. Né, pai? Agora deixa ele ciscar aí. Deixa ele, né? Porque ele vai ficar ciscando aí, tranquilo. Agora eu vou dar pra esses dois aqui, ó. Vou pegar esses dois aqui. Espera aí, viu? Vou pegar um, Lanninho. Você segura, viu? Não. 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 Esse aí eu vou dar também BML. Pela boca. BML. E aí já é. Esse esgalo tudo aí, esses pequenos frangos, é tudo meu já. É, viu? Aí é. Espera só. Aqui é um bodão. Vamos lá, vamos dar remédio vendo pra ele. Pronto. Só dar comida não dá certo. E o preço tá comigo como tá hoje, que toda hora eu fico falando isso. Entendeu? É que o bicho pega mais ainda. Não é não, pode só batata. É. Tá. Só pra cá. Dô essa franginha. Eu sabia que era franginha. É. É. Tem uns franguinho lá fora, que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Aí depois eu vou ter que fazer a mesma coisa agora. Aí é. Aí é. Aham. Olha que franguinha bonita. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Além dessa franguinha. Aí é. Vou tá aqui. Pronto. Né? Agora eu vou dar pra essa galinha aqui. Beleza, pessoal. Toma aí devagarzinho. Sempre vem me enfugando os bichinhos aqui. Um abraço pra vocês que estão inscritos no canal, como sempre. Entendeu? E peraí, batata. Não para não. Tem três... Tem dez minutos? Tem. Então deixa eu rolar um pouquinho mais. Ah, eu vou dizendo aí, viu? É. Vou pegar essa galinha aqui. Vou ajeitar ela. Ela tá numa muda danada. Vai dar tudo certo. Segura ela, Nath. Segura aí ela. Ó. Aqui é uma galinha gigante. Prende ela aqui pra melhorar a qualidade dela. Dá pra segurar, Nath? Segura assim, ó. Aí não dá pra segurar assim, ó. Devagarzinho, não chega lá, pessoal. Devagarzinho, né, pessoal? É, essa eu vou dar um ml. Passar um ml. Né? Essa eu vou dar um ml. Um ml porque ela é grande, tudo. Aí pronto. Tem que dar. Quem não der, é ruim. Agora eu tenho ali o... Deu um pause aí. Tá de baixo pinto. Quase piso no pinto. Aí, pessoal. Agora eu vou dar um ml aqui. Um ml eu vou dar. Com o gulias. Que tá... Tô recuperando ele num... Num descôde aí que teve. Aí, esse aí agora vai melhorar mais ainda aí. Né? Já dei pro bode. Hoje. E o gulias vai tomar também que já... Já vai ficando cada dia mais forte. Né, batata? É. Tô dando comida, tudo direitinho. Ele já vai já... Sentindo mais forte. Né? Ele já abrigou tudo. É. Entendeu? Tá abrigou tudo. Aí. Olha só ele aqui, ó. Meu galão, bonito. Cada dia mais bonito. Aí. Vem pra ele, gulias. Pera, gulias. Segura aqui, pai. Não vai derrubar. Não segura, pelo amor de Deus. Vou fechar isso aí. Depois eu vou abrir de novo. Aí. É. Aí. Dá pra ver legal, hein, batata? Dá. Completo? Dá pra ver minha cabeça? Não. Só o galo. Agora sim. É, tá vendo? Agora eu vou guardar ele aqui. Ele já fica... Né? Ó, papai. Vai botar tudo pra galinha do gante, é? É. Pensei que ele era um galo. É. Né, pai? Pensei que ele saia do galo. É, não. E aí, batata, como é que tá aí? Ah, tá indo bem. Devagar e sempre? Sempre. Vamos pegar agora o outro galo aqui. Tá quantos minutos aí, filho? Treze. Tá quantos minutos aí, meu pai disse? E aí, quantos minutos aí, batata? Treze. Treze? Devagarzinho, sempre nós vamos lá dando remédio pra ele. Não vai demorar muito não. É. Então, fazer o seguinte, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo e vou entrar em outro vídeo, dando continuidade em outro vídeo. Certo, pessoal? Fazer dois vídeos pra vocês, né, Madinho? Diga aí, pessoal. Continua assistindo aí. Ensina assistindo aí, pessoal, e dá um joinha assim. É, um abraço pro meu amigo Grilo. Um amigo Grilo. Carlinho Sepaque. Carlinho Sepaque. Será que ele tá ouvindo ali? Dá pra você abrir. Onde é o volume? Aumenta o volume. Fala alto. Amarinho Sepaque. Fala alto. Amarinho Sepaque. Carlinho Sepaque. Carlinho Sepaque. É nóis. É nóis. Continua aí. Continua aí. Fica normal. Segura a peteca. Ele fica nervoso, mas é assim mesmo. É pra aprender. Você tem que falar alto e a pessoa vai entender lá. Né, pessoal? Eu sou enjoado, mas é pro bem dele. Né? Não vejo. É nóis.